Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo da série Efeitos Croma Key Então hoje aí nós vamos mostrar Croma Key 1, efeito 1 que é galinha, efeito 2 um tigre efeito 3 é uma alpaca originária do Chile e efeito 4 um leão Vamos lá começar? Então vamos posicionar, eu tenho um vídeo na imagem parada para esse tipo que nós vamos fazer, como não tem nenhum animal correndo, andando é o suficiente esse vídeo Vamos posicionar a galinha, vamos posicionar o tigre, a alpaca Estão vendo? Cada um está em uma timeline Primeira coisa a fazer, nós vamos em edição Vamos pegar o efeito ultra aqui, ultra aqui, estão vendo? Eu cliquei aqui na galinha, vamos aplicar o efeito ultra aqui na galinha que é o leão, como aqui no leão, na alpaca, finalmente no tigre Vamos lá agora, vamos primeiro na galinha, clicar no timeline, vamos em efeitos Vamos pegar a famosa canetinha do Croma Key e vamos aplicar aí na galinha Bom, primeiro vamos aplicar em todos eles, canetinha no tigre, caneta na alpaca, caneta no leão Então todos eles aí já estão sem o fundo verde Próximo passo, vamos posicionar cada um deles, o tamanho que a gente acha perfeito para ficar proporcional ao vídeo e a paisagem de fundo, né? Então a galinha estão aqui, estão grandes demais, né? Vamos diminuir bastante essas galinhas Acho que está bom o tamanho delas, pequenininho, bem no cantinho aqui Vamos voltar, agora vamos pegar o nosso tigre Vamos dar dois cliques nele Vamos posicionar o nosso tigre Vamos posicionar o nosso tigre, também está grandão Acho que aqui está bom, né? Posicionar o tigre, posicionar a nossa alpaca Menor um pouco Acho que aqui está legal, né? E vamos posicionar o nosso tigre Dois cliques nele Aumentar Mais ou menos aqui, um pouquinho maior Acho que está legal aqui Perfeito, né? Agora vamos pôr todas as imagens, uma sobre a outra Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes Vocês estão vendo que esse daqui É bem menor, mas como você pode duplicar, aumentar Um chroma aqui, um efeito, né? Você joga ele aqui Vamos jogar todos eles, um sobre o outro Um sobre o outro, vamos ver se está legal Primeira coisa, vamos ver se está joia ou tamanho Acho que está legal A alpaca, deve estar um pouco mais profundo, né? Vou pôr essa alpaca lá para o fundão Acho que agora está bom Acho que ficou legal agora Para a gente duplicar esses vídeos Que eles estão pequenininhos O ideal é sempre você aperta a tecla ALT E avança ele aqui Bom, eu dupliquei todos eles Nesse segundo Vocês vão em velocidade aqui Velocidade, estão vendo? Põe reverso Por que? O final do primeiro vídeo Vai encontrar com o final do segundo Porque eu estou invertendo Só para não dar aquele tranco lá de mudança de cena Senão realmente vai ficar feio Duplicou, eu tenho que fazer isso Não dá para fazer com chuva, né? Porque aí a água vai subir Está pronto o nosso efeito Agora vamos alinhar esses três aqui Agora vamos assistir Vamos ver como ficou Olha pessoal Todos os animais se mexeram A galinha O paca lá no fundo Então é isso aí turma Se gostaram Deixem um like Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau